Música Foi fundamental, eu até escrevi para o professor Fábio que ele realmente sabe motivar, ele sabe trazer para cá para o curso o que é necessário, é a nossa determinação, a nossa disciplina eu tenho dois filhos pequenos, então a batida é bem pesada mas eles também me motivaram a conquistar a cada vez mais ter essa força de vontade a determinação de estudar para melhoria para eles também e a equipe é sensacional, profissionais, atenciosos foram fundamentais com certeza para essa minha aprovação os esquemas dele, as orientações dos professores foi justamente o que caiu na prova isso mostra que se a gente quiser realmente a gente consegue chegar onde for basta a gente querer Música Cheguei! Vamos falar do predicado A declaração inicial sobre ele é que o predicado é a declaração feita acerca do sujeito você já viu quem é o sujeito já sabe que o sujeito é um termo de quem se declara alguma coisa que ele tem um núcleo que não pode ser preposicionado que ele, o núcleo, o sujeito, ele pode ser um substantivo um pronome, uma oração, um verbo no infinitivo uma expressão substantivada ele pode ser um sujeito simples, oculto, desinencial que é chamado de implícito, elíptico, oculto pode ser indeterminado, pode ser inexistente oração sem sujeito, vários casos você viu tudo você vai sair da lama pro topo eita, e aqui nessa frase o primeiro passo é achar sempre o verbo tá aqui, ó, surgiu e aí você faz aquela mesma perguntinha o que surgiu? aí o cara vai dizer no alto azul do céu primeiro que não pode porque no alto está preposicionado você viu que o sujeito não pode ser preposicionado ainda que eu tenha mostrado aquele caso inicial lembra daquele caso inicial? pois é, mas o sujeito não pode ser preposicionado surgiu no alto azul do céu olha aí, ó não pode ser manhã também porque tem preposição não pode ser capa também porque tem preposição o que que surgiu? um homem de capa isso aqui é o nosso sujeito e quem é o núcleo? o Tite, quem é o núcleo? tá bem aqui, ó homem é o núcleo do sujeito simples tudo o que sobrou é chamado de predicado tudo o que sobrou é chamado de predicado beleza? tranquilo? tá aí predicado informação acerca do sujeito no predicado eu tenho o verbo no predicado eu tenho o complemento verbal que é o objeto direto e indireto no predicado eu tenho o predicativo do sujeito predicativo do objeto no predicado eu tenho o adjunto adverbial no predicado eu tenho o complemento nominal eu tenho também adjunto adnominal entendeu? em outras palavras mas hoje nós vamos falar de tipologia verbal e quando nós falamos de tipologia verbal tá aqui se eu coloco para você a tipologia verbal é aqui que entram esses nomes eita que hoje a unção vai ser forte o nome dele é transitivo porque ele precisa transitar ou seja ele é transitivo porque ele pede complemento e o nome é direto porque esse complemento ele é sem preposição geralmente a galera gosta de chamá-lo de VTD lembra? lembra né? passou uma época estudando esse cara que eu sei vaso quando o meu verbo é transitivo ou indireto você já sabe que transitivo ele transita mas para ele ser chamado de indireto é porque é com preposição e aí a sigla dele é VTI lembra lembra né? quando eu tenho aqui o cara chamado de transitivo direto transitivo direto ou transitivo direto ele também é chamado de bitransitivo é porque ele tem dois complementos verbais um chamado de objeto direto e outro chamado de objeto indireto objeto objeto vou escrever para você complementos verbais um é chamado de objeto direto e outro chamado de objeto indireto a galera costuma chamar de OD e a outra de OI e claro que esse verbo que é bitransitivo a galera coloca VTDI lembra vai lembrar é hoje deixa eu arrumar isso aqui vai ficar um negócio mais padronizado o seu o seu mapinha mapinha tá aqui ó e aí nós temos o verbo intransitivo que é um verbo que não transita olha que legal não pede complemento e a galera costuma chamá-lo de VI que é verbo intransitivo e aí você tem o verbo de ligação que é também conhecido como copulativo né o verbo de ligação que é também conhecido como copulativo a galera costuma chamá-lo de VL VL né é um verbo que entre outras nuances indica estado aí sabe o que é mais legal pra você meu irmão é que todo verbo de ligação ele é o prenúncio de um termo conhecido como predicativo do sujeito não surta a galera chama de PS ei lá vem a primeira heresia eu não estou dizendo que se tem PS o verbo é ligação não eu estou dizendo que se ao partir do momento que se com a tua boca tu confesses confesse a partir do momento que com a sua boca você fale que o verbo é ligação tem que ter PS ah mas eu não achei errou ah mas não colocaram errou ah mas eu não estou identificando você é fraco todas as vezes que eu tenho um verbo de ligação eu tenho PS mas pra ter PS eu não preciso de verbo de ligação se eu tenho ligação eu tenho PS mas pra ter PS eu não preciso de ligação e se você sabe que o nome é predicativo do sujeito ele é boy de quem? fala aí na sua casa ele é boy do sujeito 92% pelo menos dos nomes da língua portuguesa eles são auto-explicativos você vê ali né porque que o nome é verbo de ligação porque ele liga o sujeito ao seu predicativo ai que fofo Silvio quase uma declaração de amor é a minha frase apresenta o sujeito tem verbo de ligação e lá entra o PS é aqui o papel dele é se ligar ao sujeito tá aí tá aí Silvio então quer dizer que o PS não vem só com verbo de ligação não ele vem com VTI ele vem com VTD ele vem com VTDI ele vem com VI mas vem muito mais com VL olha aí ó Maria ama sem receios seus cachorros o verbo é amar quem é que ama quem é que ama vamos lá ver quem ama é a Maria os sujeitos eu vou marcar assim não vou classificar o sujeito agora e o verbo amar aqui quem ama ama Silvio mas quem ama não pode só amar pode mas a frase não está sinalizando que quem ama ama a frase está dizendo que quem ama ama alguém quando ele fala que ama alguém eu já tenho o verbo transitivo e quem é esse alguém que ela ama seus cachorros então seus cachorros é o objeto direto então ele é VTD Silvio só a título de informação o que é esse sem receios vai começar a aparecer em adjunto adverbial de modo não é a aula dele mas ele vai aparecer mas não é a aula dele eu estou colocando para você começar a perceber que o que que o nosso adjunto adverbial ele é hoje o que na morfologia ele foi chamado de um um na morfologia naquela aula lá de adverbio e também de locução adverbial sabia? lá na morfologia ele era chamado de adverbio e locução adverbial aqui ele se transformou em super saiyajin e outra coisa importante mesmo conceito que eu disse lá eu estou falando aqui ele indica circunstâncias não é a aula dele a aula dele vai aparecer mas eu já quero falar porque eu estou afim de falar entendeu? então está aí tela cheia pela manhã os pássaros cantam uma bela canção não importa o tamanho da frase acha primeiro o verbo e aí quando eu acho o verbo eu pergunto quem é que está cantando uma bela canção o verbo no plural o sujeito no plural os pássaros é o sujeito volta lá para o verbo eles estão só cantando se eles fossem só cantando ia dizer o que? ia dizer o que? os pássaros cantam pela manhã ou pela manhã os pássaros cantam ou ia dizer somente os pássaros cantam daria no mesmo mas aqui ele está cantando alguma coisa quando eu falo cantando alguma coisa me aparece o que? uma bela canção então ele é transitivo direto então aqui é objeto direto ei 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 vai ser muito comum você me ouvir falar algumas palavrinhas aqui sabe quais são as palavrinhas? algo alguma coisa alguém eu vou falar essas palavras se olha pra cá olha pra tela aí se na frente delas eu colocar alguma preposição eu vou falar sempre o verbo mas deixa eu ver se eu vou bagunçar aqui pô vou bagunçar tudo tá aqui algo alguma coisa alguém e eu sempre vou falar o verbo ó verbo quem ama ama algo ama alguma coisa ama alguém não pediu preposição não entrou preposição nessa caixinha é um sinal de que ele é VTD quem canta canta alguma coisa mas se eu não poderia cantar para alguém pode mas e apareceu para alguém na frase não tem que aparecer na tua cabeça tem que aparecer na frase não é na tua cabeça mesma coisa Flamengo perdeu domingo uma grande partida para o Corinthians aí ó ó olha aí ó quem foi que perdeu domingo Menguinho e quem perde se o quem perde não pode perder de alguém pode olha aí ó verbo perder de alguém seria VTI mas olha para a frase ele está perdendo de alguém não ele está perdendo algo então ele é verbo transitivo direto e o que que ele perdeu uma grande partida domingo então isso aqui ó é o meu complemento verbal é o meu objeto direto não é verdade Silvio a título de informação Tite o que que é no domingo adjunto adverbial de tempo é muito comum as bancas de vestibular distanciarem o verbo do complemento e enxertar adjuntos adverbiais beleza olha a letra D finalmente o aniversariante partirá com alegria o bolo quem é o verbo partirá e quem é que está partindo o aniversariante tá aí e quem parte não parte algo parte ele é um VTD só ver ó o esqueminha aqui ó esqueminha aqui ó quem parte parte algo parte alguma coisa parte alguém o médico partiu defunto pode ser pode ser o complemento verbal tá bem aqui ó o bolo a título de informação que ninguém pode deixar passar é um adjunto adverbial de modo né 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 Juquinha conversa sempre e claro o finalmente é um adjunto adverbial de tempo finalmente estivo de finalidade partir o bolo finalmente é o tempo em que ele partir o bolo né é o momento em que ele partir o bolo e aí continuemos Juquinha conversa sempre opa olha pra mim quem conversa olha o apontador no verbo aí ó quem conversa conversa algo quem conversa conversa alguma coisa quem conversa conversa alguém não quem conversa conversa com antes de eu chegar ao complemento que é representado pelas palavras algo alguma coisa alguém eu fiquei aqui no com porque esse com aqui ó é uma preposição que é existida pelo verbo tá aqui quem é o sujeito Juquinha e e quem conversa conversa com alguém é transitivo indireto a preposição que você falou ela vai entrar aqui como um objeto indireto e o sempre claro atítulo de informação porque a gente não pode deixar você na mão é um adjunto adverbial de tempo beleza olha como tá ficando legal acabou mentira tem mais bora confio todos os dias em Deus primeiro passo é achar o verbo quem é o sujeito desse cara por favor sujeito é eu você sabe que aqui eu tenho um sujeito oculto mas quem confia confia professor acho que quem confia confia tá olha para o texto ele tá só confiando espera no senhor e confia espera ele vem confia ele vem e faz o milagre na voz da Gabriela Rocha esta mulher que louva a Deus em espírito e em verdade ela disse espera no senhor e confia espera ele vem confia ele vem e faz o milagre na frase dela no cântico que ela entoa a Deus esse verbo confiar é intransitivo aqui não é não aqui não é pai aqui quem confia confia em alguém olha o em olha o em que está bem aqui em Deus objeto indireto e claro a título de informação o todos os dias é um adjunto adverbial de tempo todos os dias esses meninos zombam muito de juquinha quem é que zomba esses meninos tá aqui o nosso sujeito simples o verbo zombar quem zomba zomba quem zomba zomba pode ser mas é que ele está zombando de alguém então é verbo transitivo indireto de juquinha é o objeto indireto e claro esse muito para não deixarmos passar é um adjunto adverbial de intensidade beleza tranquilo olha aí muitos jovens resistem durante a maratona de provas as fraquezas do corpo o verbo professor está maior cala a boca cala a boca o verbo no plural quem é o sujeito muitos jovens volta para o verbo quem resiste resiste olha para o texto quem resiste resiste em alguma coisa não resiste a alguma coisa olha aqui olha a preposição de aqui que está ligada ao verbo zombar confiar conversar tem uma preposição aqui dentro então eu tenho isso daqui ele é um verbo transitivo indireto que quem resiste resiste a alguma coisa né e claro a título de informação durante a maratona de provas eu tenho o meu adjunto adverbial de tempo ei lembra no último slide nós mostramos a pontuação do adjunto adverbial com três ou mais palavras lembra então aqui eu tenho durante uma a duas maratona três de prova de quatro provas cinco vírgulas obrigatórias pronto é bom que aqui você pega a sintaxe na sintaxe você já sabe como pontuar silvio eu posso colocar aqui no pela manhã pode mas essa vírgula ela é facultativa porque é formada por duas palavras eu posso colocar no finalmente pode mas essa vírgula é facultativa porque ela é só de uma palavra entendeu eu quero trabalhar apenas casos obrigatórios Minotouro lutou na noite de sábado contra Ronaldo Jacaré quem é que lutou Minotouro perdeu inclusive como sempre e aí você vê você vê uma parada interessante porque quem luta luta tá mas olha para o texto vê como é que ele está lutando vê o que que ele está lutando aí ó quem luta luta com alguém luta por alguém luta contra alguém então ele não está só lutando ele é um VTI e esse contra Ronaldo Jacaré é o objeto indireto olha aqui a preposição ei na noite de sábado adjunto adverbial de tempo olha aqui ó mais de três palavras vírgulas obrigatórias quando adjunto adverbial tem três ou mais palavras a vírgula é obrigatória beleza para não ter mistério para não ter mistério você ficar de boa sem eira nem beira nem ramo de figueira para as coisas bombarem e ficarem legais tem mais pensa que acabou acabou nada olha aqui ó a criança ri em todo tempo primeiro passo é achar o verbo achei sabe o que é interessante é você era para eu ter dito antes né mas é você pegar esse material todo aqui dar uma pausa e fazer né e esperar depois esse cara gritar no teu ouvido eu sei que você está diminuindo o volume do teu computador a criança ri em todo tempo você olha para cá quem é que está rindo é a criança né é a criança e aí você vê que quem ri ri acabou verbo transitivo esse em todo tempo que você está vendo aqui ele é um adjunto adverbial de tempo beleza adjunto adverbial de tempo no final de semana nosso cachorrinho morreu poxa vida quem é que morreu nosso cachorrinho nosso cachorrinho e quem é que morreu nosso cachorrinho e quem morre morre Silvio mas ele morreu de que ah fofoqueiro se eu coloco aqui morreu de parada cardíaca aí pai eu teria aqui o de parada cardíaca como um adjunto adverbial de causa não é de modo isso não é o modo e olha aqui no final hum olha aqui a vírgula adoro e o que que é esse no final de semana é um adjunto adverbial de tempo legal né essas crianças choram todos os dias primeiro passo é achar o verbo olha como o verbo tá no plural pega esse verbo acorda pega esse verbo no plural aí e vê que o sujeito tem que ser plural quem é essas crianças professor mas quem chora chora de alguma coisa vê se na frase ele tá dizendo isso não aqui é verbo intransitivo quem chora chora aqui 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 e o todos os dias adjunto adverbial de tempo tá bom pô tu também tu não para de ó juquinha vive em manaus quem é que vive em manaus juquinha quem é o sujeito juquinha e o verbo viver quem vive vive verbo que intransitivo por quê? porque o que eu tenho aqui meu irmão é apenas um adjunto adverbial de lugar eu não tenho mais nada pronto acabou você viu tudo aí mentira olha o que eu quero mostrar pra você agora eu quero você lendo pra mim eu peguei o mesmo verbo rir eu peguei o verbo morrer eu peguei o verbo chorar e eu peguei o verbo viver eu vou pegar a tarja verde vou marcar só o sujeito a criança nosso cachorrinho essas crianças juquinha agora eu vou pro verbo lá na letra j nós vimos que o verbo rir era intransitivo aqui já não é mais aqui ele está rindo de alguma coisa então ele é um verbo transitivo indireto e do pai é um objeto indireto beleza olha aqui na letra d no final de semana nosso cachorrinho morreu uma morte dolorosa aqui ele está morrendo alguma coisa e uma morte dolorosa é o objeto direto meu Deus viu chorar quem chora chora olha o texto ele está chorando um choro reprimido então é verbo transitivo direto e aqui eu tenho objeto direto beleza juquinha vive em Manaus uma vida tranquila só quem vive vive é mas aqui ele está vivendo uma vida tranquila então ele está vivendo o que? uma vida tranquila olha aí esses caras aqui que você está vendo aqui eles tem um nome dentro dos ensinos de língua portuguesa é o objeto direto interno intrínseco isso não isso aí eu só vi numa prova da CETRED eu não vi mais em nenhum lugar mas Silvio por que esse nome? por que essas coisas? por que o objeto direto interno o objeto direto intrínseco é aquele objeto cuja a raiz da sua formação está semanticamente ligada a que? ao verbo peraí se a pessoa morre ela morre uma morte ou não? estou aqui vou até mudar pessoa morre ela morre uma morte se ela chora ela chora um choro se ela vive vive uma vida eu poderia muito bem dizer sabe o que? que ele dormiu o sono dos justos entendeu? dormir e sono né? são palavras querendo ou não cognatas fazem parte do mesmo campo semântico então é um objeto direto interno ou objeto direto intrínseco cognato bacana não cai em prova mas eu queria falar pra você pra mostrar que eu sou nerd é não eu só sei fazer isso aí eu não sei fazer outra coisa não e eu nem sei se eu sei mas tá aí você viu e vai guardar no coração essa estrutura morreu uma morte chorou um choro chorou lágrimas também viveu uma vida viveu dias entendeu? pronto a lua parecia um disco ó a lua parecia um disco e aí você começa a perceber que o sujeito é a lua e o verbo é parecia pode ver quem não parece parece quando ele fala que a lua parecia um disco esse disco aqui ó é a qualificação da lua concorda comigo? esse disco é a qualificação da lua então já é um predicativo do sujeito eu tenho aqui verbo de ligação também conhecido como verbo copulativo mas ele é mais conhecido acredito que até por vocês né como verbo de ligação beleza? olha aí ó é juquinha continuava muito doente quem continuava doente era o juquinha continuar é um verbo né pode perceber que doente é uma qualificação de quem? do juquinha já é um ps esse verbo não indica ação ele só indica estado então ele é verbo de ligação e claro pra não deixar você na mão esse muito é um adjunto adverbial de intensidade tá bom? esse cara deve ser o novo prefeito locução verbal deve ser e quem é o sujeito aí? esse cara se eu vi locução verbal em locuções verbais eu tenho verbo auxiliar e eu tenho verbo principal é o principal que carrega a transitividade como é o verbo ser tá na cara que é estado ligação e qual é a qualificação? novo prefeito tá bom? então esse cara deve ser o novo prefeito novo prefeito é a adjetivação do sujeito juquinha é bem alegre quem é que é bem alegre? juquinha e aqui é o verbo ser olha aqui ó quem é que está alegre? é o juquinha eu já sei que é ps então eu tenho aqui verbo de ligação certo? e esse bem é um adjunto adverbial de intensidade muito alegre né? bastante alegre extremamente alegre muito alegre alegre que só a felicidade transformou-se em realização professor e agora o que que transformou em realização? a felicidade aqui nós temos um sujeito pasmem 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 é um verbo de ligação porque indica mudança de estado e em realização é o meu predicativo do sujeito todo predicativo do sujeito ele tem uma certa distância do sujeito mas a ele predicativa nossa eu criei o verbo predicativar será que vão me xingar? entendeu? ei a predicação do verbo depende do contexto em que ele está inserido não é porque a sua cabeça diz que é que é não bora Silvio acabou o trabalho nosso namoro acaba hoje Juquinha acabou com as rugas o bandido acabou cristão o livro sai neste mês Corinthians saiu vitorioso o brinde saiu para um vizinho olha aí vou marcar de cara logo os sujeitos número 1 quem acabou o trabalho? Silvio 2 o que acaba hoje? nosso namoro 3 quem acabou com as rugas? Juquinha 4 quem acabou cristão? o bandido 5 o que sai neste mês? o livro quem saiu vitorioso nas 6? o maior e quem saiu para o vizinho? o brinde o que eu quero dizer para você meu irmão aqui o Silvio está acabando alguma coisa e o trabalho é o objeto direto beleza? acabou alguma coisa acabar no sentido de concluir terminar quando ele coloca nosso namoro acaba hoje note que o hoje é um adjunto adverbial de tempo então não tem lógica eu colocar VTD porque eu não tenho objeto direto não tem lógica eu colocar VTI porque não tem OI não tem lógica eu colocar verbo de ligação porque não tem PS mas tem lógica eu colocar verbo intransitivo porque se acaba acaba acabou graças a Deus você você não se atrapalhar nos estudos Juquinha acabou com as rugas aqui o Juquinha acabou com alguma coisa com as rugas é o objeto indireto olha aí o bandido acabou cristão quer dizer que ele era bandido e passou a ser cristão é uma mudança de estado estado é verbo o que? de ligação se eu tenho ligação eu tenho PS toma o verbo acabar como VTD como VTI como VI e como VL o livro sai neste mês neste mês é um adjunto adverbial de que? de tempo mas aqui o sai é verbo intransitivo Coríntios saiu vitorioso esse saiu vitorioso é que ele está vitorioso é uma qualidade dele é um verbo de ligação e o vitorioso é um PS que se liga o Corinthians e o brinde saiu para o vizinho aqui ó saiu para alguém é um objeto indireto olha aí ó o verbo sair como VI como VL e como VTI beleza? beleza? não surta tem mais bora no embalo vai tu aguenta que essa aula é importante vou marcar os verbos na oito o verbo é fingir peraí fingir na nove fingir na dez virou na onze virou na doze virou na treze virou na quatorze virou na quinze dá na dezesseis dará bora marcar logo os sujeitos na número oito quem é que finge a assinatura do pai Juquinha falsidade ideológica número nove quem é que finge de rico aquele menino na dez o que virou contra o feiticeiro feitiço na onze o que virou a canoa o vento na doze o que virou na sala a mesa na treze o que virou uma bagunça minha vida na quatorze quem virou a arma contra o bandido policial na quinze quem é que dá aula de português o Silvio ou o professor na dezesseis quem é que dará um excelente médico aquele jovem ei eu já marquei o sujeito porque não é objeto de estudo da aula hoje mas olha aí ele fingiu o que porque ele está fingindo alguma coisa então eu tenho o verbo transitivo direto então a assinatura do pai é o objeto direto pegou peraí pegou então aqui em assinatura do pai eu tenho um objeto direto ele está fingindo alguma coisa quando eu falo que aquele menino na número nove finge de rico ele paga de rico paga de doido lembrei ele paga de doido olha aí olha o meu sujeito caraca né paga de doido ele age como doido verbo intransitivo e aqui de doido é o PS mesma coisa de rico é PS e o fingir aqui é um verbo que finge de rico e aí ele finge de rico o que você diria simples né o certo era nesse exercício inclusive você dá um tempo para você treinar porque se você dá um tempo para você treinar tudo fica legal você consegue fazer você consegue evoluir você consegue seguir tranquilamente e não tem treta então o objetivo desse exercício é você perceber que realmente a predicação do verbo depende do contexto em que ele foi inserido então se ele finge de rico ele parece que é rico então é um verbo de ligação não é porque tem PS é porque ele passa a ser um rico entendeu passa a ser rico o feitiço virou contra o feiticeiro olha aí só lembrando de rico é PS aqui virar é um VTI porque virou contra alguém olha a preposição que já apareceu na aula de hoje não é verdade o vento virou a canoa quem vira vira algo vira alguém se virou a canoa é um objeto direto a mesa virou na sala quem vira vira verbo intransitivo esse na sala é um adjunto adverbial de lugar olha aí o verbo virar VTI VTD VI minha vida virou uma bagunça ligação e uma bagunça é o PS é como se fosse minha vida está uma bagunça ficou uma bagunça passou a ser uma bagunça e o policial virou arma contra o bandido aqui eu tenho VTD porque o policial ele vira primeiro a arma objeto direto e contra o bandido é objeto indireto VTD I beleza e o professor da aula de português é um VTD a aula de português é o que ele dá é o que ele ministra OD mas olha 16 aquele jovem dará um excelente médico você acha que ele está pegando o médico e dando ei pega aqui o médico que eu estou te dando não é porque aqui quer dizer que esse jovem tornar-se-á passará a CE então ele vai mudar o seu estado isso é um PS e aqui eu tenho o verbo de ligação meu Deus do céu olha aqui ó cair da cama cair de cama quando você olha o cair da cama e o cair de cama o cair é verbo intransitivo e o da cama é um adjunto adverbial de lugar quando você olha o cair de cama o cair é um verbo de ligação e o de cama é um PS porque esse de cama quer dizer doente e o cair quer dizer estou então em outras palavras ele está dizendo o que? estou doente olha que sensacional não, não, já chega eu não quero mais falar sobre isso a única coisa que eu quero dizer é agradecer a você por ter assistido a aula até aqui desejo que o senhor te abençoe te guarde treine treine muito pra você ficar fissurado no verbo a aula durou 41 minutos mas é uma aula importante próxima aula tipos de predicado lá você vai voltar a ver o predicativo do sujeito e vai conhecer um cara chamado predicativo do objeto no mais agradeço a sua presença um beijo no coração e até a próxima aula tchau Tchau Ah, já passamos pela aula de predicado começamos a falar das tipologias do verbo sim, da tipologia verbal e agora nós iremos encontrar dois caras que vão nos ajudar a classificar o predicado na próxima aula e os caras dos quais eu estou falando é o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto mas Silvio o que é o predicativo do sujeito geralmente esse cara é chamado vou colocar em vermelho geralmente esse cara aqui ele é chamado de PS PS beleza? que é predicativo do sujeito e o que quer dizer Silvio esse predicativo do sujeito? inicialmente o que eu quero dizer pra você é que a palavra predicativo quer dizer característica quando você ouve falar em predicativo quer dizer característica atributo condição do sujeito bacana bacana então eu já quero que você pense uma coisa não é porque eu tenho o predicativo do sujeito que eu tenho o verbo de ligação não o predicativo do sujeito ele não tem um verbo adequado pra se manifestar você viu na aula de tipologia verbal que se eu tenho o verbo de ligação claramente eu vou ter PS mas pra ter PS eu não preciso de verbo de ligação beleza? então se eu quiser realmente falar de um predicativo do sujeito eu só preciso que ele esteja ligado ao sujeito ele não vem dentro do sujeito ele vem fora do sujeito relacionado ao sujeito geralmente vem após o verbo independentemente do verbo pode vir antes do verbo mas pode vir também pontuado e aqui você vai ver isso também então o predicativo do sujeito é um atributo é uma condição é uma característica é uma qualidade do maiorzão do maioral que é o nosso sujeito beleza? ele é o cara tá bom? tranquilo? beleza? bora lá olha aí o dia está lindo hoje primeiro passo é achar sempre quem? o? verbo e quem é o verbo? está e o que que está lindo hoje? o dia aqui então em o dia nós temos em o dia como nosso sujeito esse está é um verbo que não indicação ele indica estado então ele já é um verbo de ligação né? então você já sabe se eu tenho o verbo de ligação eu tenho o predicativo do sujeito o predicativo do sujeito ele não tem um formato adequado muita gente ensina que o predicativo do sujeito é um adjetivo é mas ele não é sempre a base dele pode ser qualquer classe gramatical depende da criatividade do escritor entendeu? então o predicativo do sujeito ele trabalha dessa forma e aí nós vamos começar a ver como é que ele vai se manifestando tá bom? aqui você está vendo que ele está ao lado de um verbo de ligação e o hoje é o que você ainda vai ver que é um adjunto adverbial de tempo que eu vou chamar sempre de AA olha a letra B primeiro passo é achar quem? o verbo note que o verbo é singular quem é que se tornou sério? ele então esse ele aqui vai ser o nosso sujeito eu vou só marcar o sujeito com isso aqui você já sabe né? tornar-se quer dizer passar a ser então não é só estado é mudança de estado mas se tem a ver com estado é verbo de ligação e quem é que está sério? quem é que ficou sério? não foi ele? então eu tenho aqui um predicativo do sujeito beleza? se fosse ela ela tornou-se séria lá na letra A o dia está lindo mas se fosse a tarde a tarde está linda os dias estão lindos elas tornaram-se sérias porque o PS ele se adequa ao sujeito ele fica o tempo todo assim olhando para o sujeito olhando para o sujeito olhando para o sujeito se o sujeito é singular ele é se ele é plural ele é entendeu? bacana? é masculino ele é feminino ele é ele se acopla ao nosso sujeito bacana? Juquinha nasceu rico o verbo é nasceu e quem é o nosso sujeito aí é o Juquinha mas nascer você acha que nascer é um estado ou é uma ação? é uma ação então esse verbo aqui ele é um verbo intransitivo se eu dissesse que ele nasceu na beneficente portuguesa que ele nasceu em Manaus nasceu em São Paulo nasceu no Espírito Santo eu teria adjunto adverbial de lugar né? nem chegamos a falar dele ainda mas ele é uma extensão lá do adverbio da locução adverbial e quem é que está rico aqui? é o Juquinha então eu tenho um PS observe que o predicativo do sujeito ele sempre vai se ligar ao sujeito sempre sempre se ligar ao sujeito independentemente da posição que ele venha mas olha um fato curioso aqui na letra D governador nomeou a professora emocionada mesmo nomear aqui olha a letra D quem é que nomeou a professora emocionada? foi o governador está aqui o nosso sujeito mas quem nomeia nomeia teoricamente você lembra daquela aula lá? da aula de tipologia que nós utilizávamos utilizávamos a palavra algo utilizávamos a palavra alguém utilizávamos também a expressão alguma coisa e eu dizia que se tiver alguma coisa aqui dentro aí você pensa pô aí você coloca o verbo bem aqui ó né? e quem nomeia nomeia de alguém nomeia a alguém? não primeira coisa que o verbo nomear ele é um verbo transitivo mas ele é transitivo direto e quem que o governador nomeou? ele nomeou é justo falar que ele nomeou a professora emocionada? é justo falar isso? não por quê? porque enquanto o professor é feminino emocionado é masculino então esse emocionado que é um adjetivo ele concorda com uma palavra masculina que no caso é o governador então aqui ó a professora é o nosso objeto direto mas e quem é que tá emocionado? adivinha quem tá emocionado é o governador e o que que é governador? governador é o sujeito então eu tenho predicativo do sujeito captou? ó predicativo de sujeito com verbo de ligação na letra A e B nas letras A e B predicativo do sujeito com verbo intransitivo na letra C e agora com verbo transitivo direto continua na tela aí ó o governador nomeou a professora reitora se você olha pra cá quem é que nomeou? de novo o governador tá aqui o sujeito você já sabe quem nomeia nomeia alguém mas será que fica legal falar que ele nomeou a professora reitora? olha aí ó nomeou a professora reitora? entenda eu tenho aqui ó um objeto direto bacana mas eu quero chamar atenção pra esse cara que está aqui dentro eu quero chamar atenção para o reitora acorda eu não posso dizer que reitora é um predicativo do sujeito porque reitora é feminino e o governador é masculino análise sintática nada mais é do que análise das relações isso aqui não tem nada a ver com predicativo do sujeito quem é que na verdade passou a ser reitora? a professora tudo isso aqui é o objeto direto mas aqui nós temos um item sobre o qual vamos falar já já esse cara aqui ó é o predicativo do objeto predicativo do objeto beleza? tranquilo? entenda o predicativo do sujeito é uma palavra ou expressão com valor qualificadora do sujeito predicativo do objeto é uma palavra ou expressão qualificadora do objeto geralmente nós vamos chamar aqui o predicativo do objeto de P.O. beleza? P.O. deixa em stand by você é assim um sonho pra mim e quando não te vejo eu penso em você eu já amanhecer eu gosto música chata então se você fala você é assim esse é aqui ele não é verbo que indica ação ele indica estado então se ele indica estado ele é o verbo o que? verbo de ligação epa se eu tenho verbo de ligação adivinha eu vou ter o que? um P é mas Silvio quer dizer você é assim cara pensa só você conversando com alguém e diz você é assim assim como Silvio é assim assim como gritalhão Silvio é assim assim como espalhafatoso Silvio é assim assim como doido Silvio é assim assim como seco Silvio é assim assim como magrelo então quando eu falo assim você é assim imagina numa conversa dialogar rapaz eu assisti aula do Silvio pensa num cara doido a pessoa que está ouvindo rapaz ele é assim doido rapaz eu assisti aula do Silvio pensa num cara gritalhão é rapaz o Silvio é assim assim como gritalhão o contexto vai ajudar você a fazer essa definição beleza mas o você é assim é sim um predicativo do sujeito né o assim ele nasceu pra quando ele foi parido ele nasceu pra ser advérbio nasceu pra ser advérbio né só que na sintaxe ele acaba tendo outros posicionamentos beleza tranquilo então bora pra cima pra que você possa entender melhor essa parada olha aí acontece uma bobagem bem aqui pensa comigo uma parada muito interessante porque Joana continua bem quando a pessoa vai lá e coloca que Joana continua bem no que que ela tem que pensar primeiramente eu acho o verbo há um ensino equivocado há um ensino equivocado de que Joana é o nosso sujeito beleza que continua é um verbo intransitivo e de que o bem é um adjunto adverbial de modo esse ensino é um ensino totalmente equivocado porque claramente a palavra bem é um atributo de Joana é uma qualidade da Joana entendeu não tem porque ser adjunto adverbial de modo não é porque a palavra indica modo ou a expressão indica modo que eu tenho um adjunto adverbial de modo não eu não tenho primeiro que eu errei que não é adjunto adverbial de modo e aqui esse continua é um verbo que indica estado um estado durativo um estado continuativo e esse bem é um predicativo do sujeito mas Silvio e se fosse elas elas continuam bens não cara pálida elas continuam bem você não tem que fazer análise lógica você tem que fazer análise relacional e a palavra bem se relaciona com Joana Joana é o sujeito bem tem base adverbial mas aqui foi aplicado como qualificador da Joana se é qualificador da Joana não é adjunto adverbial de modo isso é um predicativo do sujeito eternamente aqui aqui tá bom não quero mais falar sobre isso os moradores distribuíram estasiados alimentos aos venezuelanos primeiro passo é achar o verbo você já nota que o verbo ele é plural então quem é o sujeito os moradores né quem distribui distribui no texto quem distribui distribui alguma coisa o que eles estão distribuindo eles distribuem alimentos ainda é aos venezuelanos olha a preposição aqui ele é VTD alimentos é o OD e aos venezuelanos é o OI né se você olhar para o nosso esquema que é esse esquema da unção verbo quadradinho palavrinhas fofas você vai ver quem distribui distribui algo a alguém a alguém pode distribuir a algo ou a alguma coisa beleza tá aí ó de boa na lagoa tá e o que que é o extasiados aí eu te pergunto eu te pergunto pra você quem é que está extasiado são os moradores os moradores é o que sujeito qual é o nome do termo que dá a qualidade do sujeito a condição do sujeito característica do sujeito relação do sujeito atributo do sujeito característica do sujeito qualificação do sujeito atributo do sujeito ele se liga ao sujeito ele se relaciona com o sujeito ele faz coesão com o sujeito ele tem o mesmo número do sujeito eita eu vou falar ele tem o mesmo gênero PS olha aí beleza tranquilo é assim que sempre se fez pronto tá aí pra onde correr não bora Juquinha Juquinha conversa eufórico com seus pais que é o verbo conversar quem é que conversa o Juquinha tá aqui o sujeito quem conversa conversa aqui quem conversa conversa com o papai olha aqui ele está conversando com seus pais que é um objeto indireto então ele é VT I mas quem é que está eufórico olha pra mim né o Juquinha qual é o nome do termo então que dá um atributo dele PS vai ter um monte de satanás querendo forçar você a colocar adjunto adverbial de modo mas o PS também indica um modo do sujeito então como é que eu vou saber flexiona flexiona né na letra H os moradores já está no plural não tem nem o que flexionar na letra I eu posso substituir Juquinha por ele mas eu posso colocar no plural eles sempre conversam eufóricos né o adjunto adverbial não permite essa flexão já o predicativo permite né lembrando que esse sempre que está aqui é um adjunto adverbial de tempo vou colocar AAT beleza todo momento é um viver eterno quem é o verbo é e o que é um viver eterno todo momento e esse verbo aqui indicação estado na cara que é estado né é um viver e se eu tenho o verbo de ligação eu vou ter o que PS mas Silvio esse PS ele tem uma base verbal bem aqui tem problema problema nenhum galera o predicativo do sujeito não tem classe gramatical principal tem a mais favorita que é o adjetivo mas não é porque é um adjetivo que tem que ser sempre é verdade olha aí nós éramos seis aqui o éramos é o verbo e quem é o sujeito é nós pode ver que há concordância e quando ele fala que nós éramos seis o que você tem que perceber que esse era não é ação esse era é estado então esse seis aqui é um predicativo do sujeito mas olha que legal aqui ó na letra J eu tenho um predicativo do sujeito de base verbal não é verdade é uma base verbal base verbal porque a base dele principal aí é o verbo aí nós temos nós éramos seis aqui que é uma base numérica ou seja uma base de numeral e tá tudo bem né esta essa matéria essa matéria é de madeira essa matéria pode ser essa mesa também e o que que é de madeira essa matéria pode ser mesa pode ser copo é o mesmo verbo de ligação e o que que é o de madeira é um PS né é a qualidade dela é a qualidade dela né e a base aqui ó base de locução adjetiva eu preciso saber essa base Silvio não não precisa saber essa base não precisa saber essa base só precisa entender que de madeira está ligada a matéria está ligada a mesa está ligada a carro e aí eu tenho um PS beleza esse cara banco machão olha o verbo bancar quem é que banco machão esse cara esse é o sujeito será que esse bancar está no sentido de patrocinar ou está no sentido de se exibir de se mostrar exibir e mostrar então isso aí é um estado é verbo de ligação e o machão é o que é PS que é o predicativo do sujeito e qual é a base desse cara a base substantiva que machão é substantivo base substante e Silvio então quer dizer que o PS não tem classe gramática favorita não ele vai com quem ele quiser aqui por exemplo eu não sou eu o verbo é o ser e aí você olha quem é o sujeito eu o ser você já sabe que aqui né é um verbo que indica estado e o eu aqui é um PS adivinha bebê esse eu aqui ele tem base pronominal porque como você já sabe o eu é um pronome pessoal reto beleza então você precisa entender que todo o PS que apareceu aqui é um PS que inevitavelmente não possui classe gramatical favorita já que ele não possui classe gramatical favorita ele pode ser o que ele quiser sempre assim predicativo predicativo do objeto falamos do predicativo do sujeito agora vai ser o predicativo do nosso objeto esse cara aqui como o próprio nome já sugere né ele é chamado de P.O. predicativo você já sabe atributo condição qualidade característica tem uma outra informação interessantíssima 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 essa qualificação a qualidade é uma qualidade transitória opa é uma qualidade transitória momentânea provisória provisória beleza esse é o tipo de qualidade do P.O. transitória momentânea a pessoa não é daquele jeito ela não tem uma atitude fixa estática ela passou a ter ela não tem uma qualidade física e estática ela passou a ter passou a ter na prática nós temos isso todo menino considera seu pai um ídolo você não vai se agonhar e vai achar primeiramente o verbo quem é o sujeito todo menino aqui é o verbo considerar está aqui quem considera não considera alguém então ele é VTD então esse seu pai um ídolo aqui é tudo objeto direto sério Tite sério silêncio mas só que aqui dentro tem um negocinho bem aqui pai e o que que é esse um ídolo aqui ó esse cara aqui é o P.O. porque quando eu digo para você deixa eu puxar essa seta direito quando eu digo para você né quando eu digo para você que ali é um P.O. porque para ele considerar passou por um processo nasceu aí foi foi o pai ensinou a andar as primeiras palavras foram lá mamá papá mamá papá aí foi aquela coisa linda meu Deus então ele foi uma característica atribuída e sabe o que é mais legal desse assunto é que quando eu tenho o predicativo do objeto isso não cai em prova mas eu quero falar trabalha com verbos transobjetivos o que são os verbos transobjetivos são os verbos que trazem né são verbos verbos que trazem P.O. Há uma lista de alguns verbos aí mas eu quero que você primeiramente entenda a doutrina para depois e parar a perética tá certo não gosto de Joana calada primeiro passo é achar quem o verbo gostar beleza e quem é o sujeito eu tá bem aqui o sujeito eu e quem gosta não gosta de alguém então ele é VTI gosta de alguém então esse de Joana calada aqui é o objeto indireto mas olha o que tem aqui dentro calada quando ele fala que eu não gosto de Joana calada quer dizer que ela é sempre calada não perceba só olha pra cá quando ele fala pra você que ele não gosta de Joana calada é porque provavelmente por inferência anota aí que isso é importante provavelmente por inferência Joana é uma pessoa falastrona tagarela entendeu falastrona tagarela então naturalmente você percebe que eu tenho aqui um predicativo do objeto porque esse adjetivo essa qualificação que eu dei né essa qualificação que eu dei a Joana é algo condicional condicional entendeu é um atributo momentâneo talvez todos estejam acostumados com a Joana enchendo o saco por favor não enche o saco tá aceite as pessoas como elas são mas não enche o saco né não é hashtag não enche o saco então você percebe que nesse caso eu tenho um predicativo do objeto Silvio então eu tenho que caminhar com a semântica vai caminhar com a semântica sim vai quer ver só Silvio então quer dizer que o verbo considerar e eu gostar aí são transobjetivos eu gostei do aí porque o verbo transobjetivo é um verbo que traz predicativo do objeto eu tô falando toda hora você não quer me ouvir velho olha o verbo declarar quem é o sujeito aí enche a tela o juiz isso aqui é o juiz quem declara declara algo né VTD declarou o que o réu culpado olha aqui olha pra mim alguns professores olha pra mim alguns professores eles vão marcar só o réu e colocar OD e vão separar o culpado alguns professores aqui na letra B vão marcar o de Joana e vão separar o calado alguns professores eles vão separar o seu pai e vão marcar e vão chamar o seu pai de objeto direto vão chamar o de Joana de objeto indireto e vão separar o pior pode ser também eu é que acho por um condicionamento relacional que tudo faz parte por isso que eu marco tudo entendeu é só por isso não quer dizer que eu sou melhor ou que eu sou pior também não mano a gente bota pra cima é só uma questão metodológica mas o predicativo do objeto ele precisa participar do objeto beleza ele participa então eu tenho tudo aqui como objeto direto mas o que que é o que que é esse culpado que você vê aqui quando ele fala que naquele dia juiz declarou o réu culpado quer dizer que ele já era culpado ele já cegou culpado ou após uma meu Deus ou após uma análise o juiz percebeu que ele é culpado após uma averiguação judicial após uma análise constante de provas percebeu como é argumentando ele não chegou culpado ele passou a ser culpado após um processo então eu tenho P.O. tá ó chamei o rapaz de vigarista cuidado hein gente dá processo aí você tem aqui o sujeito que é o eu e quem chama chama alguém ó VTD eu Silvio ó eu Silvio ó eu Silvio objeto direto mas tem aqui um vigarista quer dizer que ele não era mas ele passou a ser se eu chamei é porque ele não era mas ele passou a ser se eu chamei é porque ele não era é porque ele passou a ser então eu tenho o predicativo do objeto beleza alguns professores olha o que eles colocam na letra A predicativo do objeto direto olha o que eles colocam na B predicativo do objeto indireto olha o que eles colocam na C predicativo do objeto direto olha o que eles colocam na D predicativo do objeto direto beleza tanto faz porque pra mim predicativo do objeto ou é do objeto direto ou é do objeto indireto entendeu não precisa ficar agoniado, não. Ó, chamei o rapaz vigarista. O verbo é chamar. O sujeito é eu. Ele continua como VTD e o rapaz vigarista como OD. Só que lá dentro tem um item que geralmente em provas ele vem destacado, que mostra que na verdade o rapaz não era, mas apenas numa análise passou a ser. Percebeu? Entendeu? Então há esse destaque, há essa relevância, né? Então fique ligado. Isso é importante saber porque você não sabe o que espera. E claro, se houver, se houver alguma questão assim, você já vai saber como realizar toda a análise dela. Não tem pra onde correr. Beleza? Tranquilo? Bora. Tem mais, ó. Chamei ao rapaz de vigarista. Olha aí, ó, 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 ó. Olha aí, ó, 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 De boa, aí eu tenho o predicativo do objeto, tá? Silvio, então quer dizer que o professor pode juntar ou ele pode separar? Pode, cara. Pô, vou falar de novo. Eu tô falando toda hora, tu tá tirando onda com a minha cara. O teu professor, ele pode fazer bem assim, deixa eu encher a tela. O teu professor favorito de português, que não deve ser eu, ele pode colocar chamei ao rapaz. E ele coloca, ó, de vigarista. O teu professor, ele pode pegar aqui o chamar e colocar VTI, ele pode colocar aqui OI, e ele pode colocar POI. Eu é que não gosto disso, porque pra mim não há lógica você separar o predicativo do objeto, o predicativo do objeto não tem outro lugar pra vir, se não dentro do objeto. Então as duas formas estão corretas, tá bom? Só não seja um herégeo, né? Chamei, tem como sujeito eu de novo. Chamar é um VTI. Ó, ao rapaz vigarista é um OI. Só que lá dentro, lá dentro eu tenho vigarista, ó. Que é o quê? Um predicativo do objeto. Silvio, 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 Silvio. E o que que é, rapaz? Núcleo do OI. Tanto na F quanto na G, né? Tornei públicas as injustiças. Primeiro passo é achar o verbo. Segundo passo é achar quem? Sujeito. Arrebenta, irmão, arrebenta. Bora com tudo. Tornar. Cuidado! Não vá confundir esse verbo tornar com, por exemplo, construções como juquinha. Juquinha tornou-se... Tornou-se herége. Juquinha tornou-se herége. Por isso que lá na última aula foi falado. A predicação do verbo depende do contexto em que ele foi inserido. Desculpa ter gritado. Mas você tem aqui, ó. Olha aqui o juquinha, ó. Ó. Tornei públicas as injustiças. Ele tá dizendo que ele fez públicas. Considerou públicas. E aí, ó, irmão. Aqui a juquinha tornou-se. Aqui é VL na cabeça. E aqui é um PS do qual você tem que se afastar. Pelo amor de Deus. Para de bancar o noiado. Tu pensa que tu é quem? Não. Entendeu? Então o tornar aqui, ó, é VTD. Ó. 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 Mas olha aí, ó. Ó. Públicas, ó. Predicativo do objeto. Tá aí. Pou. Predicativo do objeto. Percebeu? Verbos transobjetivos. Tá certo? Beleza? Então, tá aí. É um VTD. E eu tenho um OD, que é isso aí. Lá dentro tem um PO. Pode perceber. Se ele fala que ele tornou públicas as injustiças, é porque elas não eram públicas. Provavelmente elas eram secretas. Pegou? Particulares. Mas se ele torna públicas, aí tudo muda. Concorda comigo? Tudo muda de cenário. Então eu tenho aí um VTD, um OD e aí um PO. De boa? Boa. O vício faz o homem miserável. O verbo aqui é fazer. Quem é o sujeito aí? O vício. Quem faz, faz algo, né? VTD faz o homem. Olha aqui o OD. Ó. Mas se ele fala que faz o homem miserável, é porque o homem não era miserável e passou a ser. Então eu tenho PO. Beleza? Quer dizer, por inferência, que o homem não nasceu miserável, mas passou a ser miserável. Não, não, não é miserável. Passou a ser. Mudança de estado. Predicativo. Qualidade do sujeito? Não, do objeto. PO. Essa qualidade é estática, é fixa, é permanente, é eterna, que nem o amor de Deus? Não. Essa aqui, ela é momentânea. Ela é atribuída. Ela é provisória. É nisso que você tem que pensar. Tudo é uma análise de relações, ó. O juiz julgou o recurso improcedente. Julgar é o verbo. E aqui é o juiz, ó. E quem julga, julga algo, né? VTD. Quando ele coloca o recurso improcedente, eu tenho aqui o OD. Mas e esse improcedente aqui é o que? Adivinha? PO. Então, se eu tenho pra você aqui, se ele julgou o recurso improcedente, é porque ele deu um parecer após o julgamento. Logo, eu tenho o verbo transobjetivo. Ele deu um parecer após o julgamento. Tá bom? Então, olha aqui na letra K. Consideramos na reunião a proposta indecorosa. E aí? Quem é o sujeito? É nós. E quem considera, considera algo. Considera na reunião? Não. O que ele considerou? A proposta indecorosa como objeto direto. E esse na reunião aqui é um adjunto adverbial de lugar. Tá bom? Mas se eles consideraram a proposta indecorosa, é porque houve uma avaliação. Houve uma apreciação. Percebeu? Todas as vezes que eu tenho o predicativo do objeto, eu tenho ali uma avaliação. Apreciação. Julgamento. Beleza? Tranquilo? E aí, irmão? Não tem pra onde correr. É assim mesmo. Desse jeito. Sem nada. Tá bom? Beleza? Pronto. Acabou. Beleza? Essa é a diferença entre o PS e o PO. Você tem que ver as relações pra poder realmente entender a que elemento ele está se ligando. Se ele se liga ao objeto, PO. Independentemente se o objeto for direto ou indireto. Tem uma lezeira aí. Ai, não! Só pode ter predicativo do objeto indireto com o verbo chamar. Você viu com o verbo gostar. Tem com o verbo conversar. Não, não, não. Tem com o verbo precisar. Não, 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 não. Dá pra ter todo tipo de análise. Basta ter inspiração. Tudo é uma questão de análise de relações. Fica por aqui. Aula de PS e PO, que é uma aula introdutória para a próxima aula que está por vir. Que é a aula de tipos de predicado. Nominal, verbal, verbo nominal. Top demais. Agradeço a você. Já aguardo você na próxima aula. Tchau. 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 Agora, papito, classification, que quer dizer classificação em italiano. Nós iremos aqui falar sobre a classificação do predicado, que ele é dividido em predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal. Você sabe muito bem que o predicado é a declaração feita acerca do sujeito. Mas ele tem três subdivisões. A divisão verbal, nominal e verbo nominal. A primeira delas, verbal, é quando o núcleo é um verbo. Lógico, né? Aqui, ó. Vou botar assim. O núcleo... É... Um... Verbo. Escrevi que nem a minha cara. O núcleo é um verbo. E aí, obviamente, esse verbo pode ser um verbo intransitivo, pode ser transitivo direto, pode ser transitivo indireto e pode ser transitivo direto e indireto. Aí, ó. Olha pra mim aqui, hein? Aí eu quero que você entenda uma coisa. Pensa comigo. Se eu tenho VTD, eu vou ter OD. Se eu tenho VTI, eu vou ter OI. Se eu... Entendeu? Só que esses caras não interessam para a análise do predicado. Eles vão aparecer, mas eles não interessam. De tudo que há no predicado, quando o predicado é verbal, o que vai sobrar é o verbo. Se for VTI e vai ter o OI, esquece o OI. Se for VTD e vai haver o OD, esquece o OD. O OD é complemento. Nós não queremos saber de complemento. Nós queremos saber de poder. E poder é com o verbo. Verbo. Tá? Predicado nominal. O núcleo. É um nome. O núcleo é um nome. E esse nome é um predicativo do sujeito. Este nome é um predicativo do sujeito. Mas eu gostaria de falar uma parada interessante. A estrutura do PN, que é predicado nominal. Ele tem uma estrutura. A estrutura é geralmente sujeito, verbo de ligação e PS. E aí eu quero que você concentre seu olhar aqui. Concentre seu olhar aqui. Tá bom? A estrutura. Quando eu falo para você, herege, de estrutura, é porque toda vez que aparecer um predicado nominal, eu tenho sujeito, verbo de ligação e PS. Você já sabe o que é verbo de ligação. Você já sabe o que é PS. Então, você vai só reconhecer esses caras aí. Entendeu? Toda aula de sintaxe que tiver muita frase, o certo é você pausar a aula, ali no terceiro, quarto, quinto exemplo, e fazer o resto sozinho. E se virar, pô. Porque você é top. Tá bom? E o predicado verbo nominal possui dois núcleos. Beleza? Possui dois núcleos. E quais são os dois núcleos? O núcleo de número um é o verbo. Qual é o verbo? Verbo intransitivo. VTD. VTI. VTDI. E o outro núcleo é um nome. Você já conhece o PS, mas também tem o PO. opa, 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 opa. Termos que podem aparecer, né, e tal, mas aí você tá ligado. Dois núcleos. Dois núcleos. Tá aí, ó. Silvio, peraí, é impressão minha? Ou eu vou ter que fazer a sintaxe do período todo, da oração toda pra mandar bem? Vai ter que fazer tudo. Seu profano. O sujeito pode aparecer aqui, mas o sujeito não interessa. Pode aparecer também, herege, um adjunto adverbial. Pode, pode, mas ele interessa? É não. Interessa aqui é verbo e PSPO. Só. Em linhas práticas nós temos isso aqui, ó. Não temos nada. Olha aí, ó. A ilha está deserta. Primeiro passo é achar o verbo. Achei, pimba. Quem é o sujeito aí? A ilha. Vou marcar aqui o sujeito. Esse está, é um verbo que indica ação ou indica estado? Ele indica estado. Então ele é verbo de ligação. Você sabe que onde tem verbo de ligação, eu tenho o quê? PS. Olha aí, ó. Olha aqui no predicado nominal. O núcleo é o nome, PS, estrutura do PN, sujeito, verbo de ligação e PS. Só a título de informação, futuro concursado. Predicado verbal vai ser PV, predicado nominal vai ser PN e predicado verbo nominal vai ser PVN. Beleza? De boa? Então tá aí, tranquilo? Aí, ó, o sujeito não ajuda. Verbo de ligação, mas PS, eu tenho o predicado nominal. Entendeu? Predicado nominal. Quer ver? Olha a outra. Joana continua sem fala. Note que continua é o verbo. Então quem é o sujeito? É a Joana. Esse verbo continuar é indicação ou indica estado? Bem, não indicação porque não indica deslocamento, né? Então indica estado. O único verbo na NGB, que é a nomenclatura gramatical brasileira que indica estado, é o verbo de ligação. E quem é que está sem fala? É a Joana. Ai, professor! É o modo! Caramba! Não é uma característica da Joana. Não é uma qualidade da Joana. Então isso aí é o quê? Isso é um PS. Então eu tenho ligação, mas PS eu tenho o predicado nominal. Eu falei pra você que aqui nós teríamos uma aula da libertação. Aula da libertação. Vamos acabar com esses ensinos equivocados. Esse negócio de, ai, um macete. Oi, mandar Deus te preparar e te levar é hoje. Deus vai te levar hoje. Se você não aprender, você vai dormir, não vai acordar. Vai pro paraíso. Não vai mais, ah, vou estudar pra concurso. Não vai. Tá muito desobediente. Você vai ser punido com o paraíso. Deus vai, você vai tá dormindo aí. Pô, morreu. Acordou, tá lá o leão. Vai pegar na juba do leão. Vai falar com a dona Maria. Vai falar com o tio Paulo, tio João. Por quê? Tá falando. Você não quer me ouvir. Senhor, prepare e leva. Ó, estamos com sono. Primeiro passo aqui é achar o verbo. Ele tem como sujeito o quê? Nós. Estamos não é ação. É totalmente estado. Ligação. E esse com sono. Quem é que tá com sono? Não é nós. Uma pessoa que está com sono não é uma pessoa sonolenta. Não é um atributo do nós. Então, eu tenho aqui, ó, predicativo do sujeito. Logo, eu tenho o predicado nominal. Porque a estrutura do predicado nominal é essa. Olha aí, ó. Juquinha está de boa. Primeiro passo é achar o verbo. Segundo passo é achar quem? O sujeito. Tá aqui, ó. Esse está é ação ou estado. Mostra deslocamento? Não. Mostra a maneira como ele está. Então, eu tenho o verbo o quê? De ligação. Tá aqui. E quem é que está de boa? Não é o Juquinha? Não é um atributo dele. Então, eu tenho o quê aqui? PS. Essa estrutura de VL mais PS é predicado o quê? Nominal. Concorda comigo? Né? Olha aqui, ó, na letra E. Os cientistas puderam observar o eclipse da lua. Agora, eu tenho locução verbal, pai. Quem é que puder observar aqui, ó? Os cientistas. Lembre-se de que quando eu tenho locução verbal, você não pode se esquecer. Eu tenho um verbo chamado auxiliar. Né? Não vai esquecer. É de... Eu tenho o primeiro verbo que é chamado verbo auxiliar. E tenho outro verbo que é chamado de verbo principal. Né? E quem observa, não observa algo? Olha aí, ó. Então, é um VTD. E o quê que ele observa? O eclipse da lua. Isso não é objeto direto? Aí eu te pergunto, o objeto direto ajuda na identificação do núcleo do predicado? Não. Ó, o sujeito não interessa. Você permite riscar? Vou bagunçar a aula, é minha. Esse cara não interessa. Esse cara não interessa. Olha o que sobra. O VTD. Então, eu tenho aqui um predicado verbal. A classificação do predicado passa por análise dos termos presentes. Eu vou apagar, porque senão fica feio. Tá aí. Beleza? Bora. Enche a tela aí. As plantinhas nasceram de manhã. O verbo é nasceram. Note que ele é plural. Quem é o sujeito, então? É as plantinhas. Quem nasce, não nasce, é um verbo que é intransitivo. Professor, é um estado. Beleza. Que estado é esse? Pô, quando tu tá nascendo, velho, te puxaram pelo pescoço, irmão. Você fez um... Ali tem uma ação. Esse de manhã que você está vendo é um adjunto adverbial de tempo. Aí, eu pergunto pra você. Adjunto adverbial de tempo. Adjunto adverbial de tempo. Esse cara. O adjunto adverbial de tempo. Ele ajuda na classificação do predicado? Não. Só o que nos sobra é o verbo intransitivo. Então, eu tenho aqui predicado verbal. Beleza? Olha aí, ó. Poxa, Silvio, mas eu tô vendo aqui predicativo do sujeito preposicionado. Silvio, como pode? Eu falei que é aula da libertação. É treta! É treta! Se não, eu não quero. Quero! Bora! Com muita euforia, assistiam as crianças ao filme de comédia. O verbo é assistir. Você vai lá e destaca o seu verbo. O verbo é plural. Então, você vê quem é que assistiam. Quem é que assistiam ao filme de comédia? As crianças. Aqui o sujeito. Foi só achei que fosse eles. Coloque em ordem direta, você vai perceber que é o sujeito. Olha aqui, ó. Esse com muita euforia que está aqui, ó. É um adjunto adverbial de modo. Não nos ajuda. Mas o verbo assistir aqui, ó. Ele está no sentido de ver. E o verbo assistir no sentido de ver, ele é V-T-I. E cadê o O-I? Está bem aqui, ó. Ao filme de comédia. Que é um objeto indireto. Olha pra mim! Eu tenho sujeito, ajuda? Não. Eu tenho a dever de modo ajuda? Não. Eu tenho um objeto indireto, ajuda? Não. Mas eu tenho um V-T-I. Então, eu já tenho aqui um predicado verbal. Beleza? Ah! Ah! Se não for assim, eu não quero. Treta pesadíssima. Está aí, predicado verbal. Verbo assistir no sentido de ver, é V-T-I. Darei sem impedimento aos meus filhos todo o amor do mundo. Quem é o sujeito? Eu. E quem dá, dá. O verbo dá, ele é ação ou estado. Aqui, ele está dando alguma coisa. Então, eu já tenho aqui um potencial V-T-D. Por que potencial, Tite? Porque eu vou checar pra ver se vai ser... Ele está dando alguma coisa? Está dando, ó. Todo o amor do mundo. Objeto direto. E ele está dando a quem, ó? Aos meus filhos. Então, eu tenho V-T-D-I. Esse sem impedimento aqui, ó. De novo, é um adjunto adverbial de modo. O ADV de modo ajuda na classificação do predicado? Não. O OD ajuda? Não. O AI ajuda? Não. O V-T-D-I ajuda? Ajuda. Predicado verbal. Beleza? Aparentemente, essa criança carece de uma figura paterna. O verbo é carecer. E quem é o sujeito? Essa criança. Quem carece, nesse caso, quem carece, carece de algo. Ele é um verbo transitivo indireto. E esse de uma figura paterna é o objeto indireto. Não é verdade? E esse aparentemente é um adjunto adverbial. Aparentemente é um modo, né? Aparentemente. Provavelmente. Você pode entender até como um de dúvida. Provavelmente. Essa criança carece de uma figura paterna. O ADV não ajuda. O sujeito não ajuda. O AI não ajuda. Mas nós temos aqui um predicado verbal. Beleza? O pai aguardava ansioso. No aeroporto, a chegada do filho. Quem é que aguardava? O pai. Está aqui o sujeito. Quem aguarda, aguarda algo. Quem aguarda, aguarda alguém. Ele é um VTD. Ele aguardava o quê? A chegada do filho. Que é o objeto direto. Certo? Onde? No aeroporto. Que é um adjunto adverbial de lugar. Ei! Ainda vamos falar sobre os adjuntos adverbiais. Também os adjuntos adnominais. Mas quem é que está ansioso, por favor? Adivinha quem é que está ansioso. É o pai, filho. É o pai, ó. Então, esse ansioso aqui é o pai. Aí. O pai. Qual é o nome do termo da oração que, se relacionando com o sujeito, indica uma condição, uma qualidade, um atributo, uma característica, uma relação dele e com ele se relaciona e se flexiona em gênero e número? PS! Opa! Agora o negócio ficou sério. Por quê? O sujeito não ajuda. O VTD, sim. O ADV de lugar, não. O OD, não. E o PS, sim. Irmão, eu tenho dois núcleos aqui, pai. Ó, ó. Aqui, ó. Na letra G, o núcleo é o VTI. Aqui na letra H, o núcleo é o VTDI. Aqui na letra I, o núcleo é o VTI. Aqui na letra J, o núcleo é o VTD e o PS. Eita! Aqui, não, não. Silêncio. Não, não, chiclete. Ó, aqui, ó, 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 ó. Na letra E, o núcleo é o VTD. Na letra F, o núcleo é o VI. Na letra C, o núcleo é o PS. Na letra B, o núcleo é o PS. Na letra A, o núcleo é o PS. É forte, igreja. Percebeu? É assim que funciona. Silvio, mas e o VL? Estrutura. Isso é uma estrutura. O nome do predicado é nominal. O núcleo tem que ser um nome. Para com a tua nóia. Pensou que tinha travado? Não, não travou, não. Tá travando a tua vida se você não aprender isso aqui, vaso. Olha aqui, ó. Juquinha nasceu rico. Juquinha nasceu rico. E o sujeito é Juquinha. Nascer. Quem nasce, nasce. Verbo intransitivo. E quem é que tá rico? Não é o Juquinha? Olha o PS. Epa! Ixi! Predicado verbo nominal. Porque eu tenho quantos núcleos aqui? Eu tenho verbo intransitivo e eu tenho PS. Entendeu? Verbo intransitivo e o PS. Tá bom? São dois? São não, sim. Meu Deus do céu. Eu tô falando que são. Tá aqui, ó. Predicado verbo nominal. O núcleo é um verbo. Olha aqui. Vou até marcar pra você, ó. Que tá com heresia aí, ó. Verbo intransitivo e PS. Tá vendo? É isso. Aí. Bora. As crianças assistem assustadas ao filme de terror. Aí, ó. As crianças é o nosso sujeito. Quem? Ah, ah, ixi! Já viu, ó. Letra G. É o verbo assistir no sentido de V. É VTI, ó. Então, ao filme de terror, aqui é um objeto indireto. Mas quem estão assustadas? Ô vida de gado. Está totalmente ligado, meu irmão. Tá aqui, ó. Olha, se você não começar a estudar desta forma, você vai entrar no chavascal profundo. Isso é análise de relações. Se você não fizer assim, você vai se dar muito mal. Muito mal mesmo. Você precisa treinar. Precisa treinar. Entendeu? É isso que você precisa treinar. Vê essas relações aí. Você precisa treinar. Olha aí, ó. O paciente está exausto. O verbo aqui é estar. E quem é que está exausto? É o paciente. Logo, o paciente é o nosso sujeito. Está. Não é um verbo que indicação é o estado. Estado, estado, ligação. Então, esse exausto aqui é um PS. Essa estrutura é de predicado nominal. Olha o que eu falei, ó. Essa estrutura. Silvia, letra L. Calma, meu irmão. Assustados é o nosso PS. Então, eu tenho aqui dois núcleos, certo? Eu tenho VTI e eu tenho UPS. Logo, o nome do meu predicado é predicado verbo nominal. Beleza? Cara, que tela cheia bonita. Olha! Olha! Meu pai eterno. Vai! Ei, professor! O senhor está acabando com a... Silêncio! O paciente está no leito. Olha aqui que interessante, ó. Olha que interessante. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, ó. Olha aqui pra mim, ó. Eu discordo disso, mas eu vou colocar. Olha aqui a letra N e em comparação com a letra M. Na letra M é o verbo estar, como ligação. Na letra N, olha o que a NGB, essa louca, recomenda. O sujeito é o paciente. O certo... Não tem como eu chamar esse verbo de verbo intransitivo. Eu digo que no leito é um adjunto adverbial de lugar. Por aí eu já tenho um predicado verbal. Mas, Silvio, peraí, 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 peraí. Você falou em uma de suas aulas que o verbo intransitivo é aquele verbo que tem sentido completo, mas não está tendo sentido completo aí. Por que você colocou intransitivo? Porque é como a NGB recomenda que seja feito. Asterisco aqui. Aí eu vou colocar aqui, ó. NGB. Não, eu vou colocar melhor, que eu sou recalcado. Eu vou colocar assim, ó. Classificação Recomendada Pela Se pela tá aqui nem minha cara Pela NGB Que é a Nomenclatura Gramatical Brasileira. Esse verbo não pode ser intransitivo. Por isso que eu prefiro A classificação do professor Rocha Lima Professor Rocha Lima Ele trouxe uma nomenclatura que é bem assim, ó. Que é V T C Que quer dizer Verbo Transitivo Circunstancial Pensou que tinha travado Não é Em frases como essa O professor Rocha Lima Ele não recomenda a classificação desse jeito Ó O paciente Está No leito Olha aí Olha o que o professor Rocha Lima Recomenda Ele recomenda, claro, que você tem aqui o seu sujeito Mas ele recomenda chamar de VTC E aqui de adjunto adverbial de lugar E eu assim, ó Concordo com ele Mas não é assim que cai em prova Então fique tranquilo Por que você falou isso? Porque em algum momento No âmago do teu coração Pode surgir Essa Essa dúvida Entendeu? Então Rocha Lima fez isso Rocha Lima fez isso Verbo transitivo Circunstancial Por que transitivo? Porque claramente Ele pede complemento E por que circunstancial? Porque o complemento dele O complemento dele É uma circunstância E circunstância Eu falo de adjunto adverbial Beleza? Que coisa, né? Que coisa louca Mas é assim mesmo Não tem pra onde você correr, não É isso Aí você vai pra cima E começa a se dar bem E fazer o que tem que fazer E você fica revoltado Eu também fico muito revoltado Mas não tem muito o que nós fazermos Eu só tenho que mostrar como a parada é feita E você não adianta ficar estressado comigo Porque eu só quero ajudar você Bora! Aquela criança anda devagar Primeira coisa é achar o verbo O verbo é andar Quem é que é o sujeito aqui? Aquela criança Ó, quem anda, anda Aqui é verbo intransitivo Enquanto que o devagar é um adjunto adverbial E aqui sim De modo Note que aí o sujeito não ajuda Mas ajuda o verbo, né? Então eu tenho o predicado verbal Adjunto adverbial de modo Não ajuda na classificação do predicado Aquela criança anda agitada Aqui o verbo andar já não tem características de ação Aqui já é estado E o que é que é esse agitada? É um predicativo do sujeito Olha aí, ó Agora eu já tenho o predicado verbo nominal Por quê? Porque a estrutura que é feita aqui, ó É de um VL mais um PS Beleza? Tranquilo? Todos choraram atônitos no enterro Ô meu Deus Aí, ó Choraram é o verbo Verbo no plural Sujeito no plural Todos é o nosso sujeito Quem chora, chora Ai, mas na hora de tipologia O senhor colocou o verbo chorar com complemento verbal Sim, choraram lágrimas de sangue Choraram um choro de derrota No seu caso é um choro de vitória Um choro de emoção Um choro de alegria Eita, meu Deus Um choro de aprovação Um choro de evolução Vamos evoluir Um choro de glória Um choro de salvação Um choro de equilíbrio Um choro de alegria Um choro de posse Ali sim Aqui não E aí você tem no enterro Que é o lugar E você tem o atônito Quem é que está atônito? Quem é que está atônito aqui? É todos Todos Então eu tenho aqui o nosso predicativo do sujeito Logo eu tenho aqui já um predicado verbo nominal Só que eu estou fazendo um negocinho aqui Que tu nem percebeu, né? Tu nem se tocou Eu tenho verbo intransitivo Mas PS Mas O 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 Na letra P É predicado somente nominal Muita gente vai cometer esse equívoco Que eu profetizo que não seja você Muita gente vê VL e PS E acha que tem que ser assim Não O VL não funciona na classificação Ele é elemento estrutural do predicado nominal Pelo amor de Deus Bora Atualmente as paixões tornam o homem cego Quem é o verbo? Tornar Né? E quem é o sujeito? As paixões Atualmente É o meu Adjunto adverbial de tempo Tornar É um verbo transitivo Que é direto Porque está tornando o que? O homem cego Aqui eu tenho um objeto direto Mas você percebeu que aqui dentro Aqui dentro tem um cego O que é esse cego aqui? Se ela tornou o homem cego Quer dizer que ele não era Que ele passou a ser Qual é o nome daquele termo Que se ligando ao objeto direto Dá a ele uma condição momentânea Transitória Provisória Predicativo do objeto Então entenda que o predicativo do objeto Também é elemento que ajuda na classificação do predicado Então eu vou marcar agora em laranja Porque eu estou afim A aula é minha V, T, D E, P, O Isso também figura um predicado Verbo nominal Beleza? Neste garapé as águas parecem estar bem poluídas Aqui é o verbo parecer E aqui eu tenho as águas Parecem estar Mas cuidado Não se deixe levar Não se deixe levar Porque nós temos aí uma locução verbal Olha aí, ó E na locução verbal É o verbo principal Que encarrega a tipologia E o estar aqui é um verbo Que indica estado É ligação E o poluídas aqui é um PS Esse bem É um adjunto adverbial De intensidade Equivalente a quê? Muito poluídas Bastante Poluídas Poluídas demais Poluídas que só Pelo amor de Deus Que é isso, Manaus Aí E aí eu não coloquei o babado pra você Mas eu vou colocar agora Pimba Pimba E nós temos aqui o que chamamos De predicado o quê? Nominal Né? Nominal Se você for fazer a subclassificação VLPS O cego não vê Tá aqui o verbo vê Quem é o sujeito? O cego Professor, quem vê, vê algo Olha pra mim Aqui não Aqui ele tá só Vendo Esse não que você está vendo bem aqui Ele é um adjunto adverbial de negação Lembra da aula de tipologia verbal Que a predicação do verbo depende do contexto em que ele foi inserido Então Aqui eu tenho tão somente o quê? Um verbo intransitivo Então eu tenho aqui um predicado verbal Beleza? Um predicado verbal Meu filho deu um excelente professor Primeiro passo é achar quem? O verbo Não chora Quem é o sujeito? Quem é o sujeito? Meu filho Será que ele está dando algo a alguém? Não Ele está dizendo que o filho dele se tornou Passou a ser Qual é o nome daquele verbo? Qual é o nome daquele verbo? Qual é o nome daquele verbo? Sou eu que estou bagunçando contigo Qual é o nome daquele verbo? Que indica mudança de estado Eita forte É verbo de ligação E um excelente professor Risquei que nem minha cara torta É um PS Então aqui eu tenho o predicado nominal Meu Deus Pegou? Pegou? Eu espero que você tenha pegado seu herédito Está aí Eu sonho com uma deusa romana Fantasiada de mulher Eu Quem é o sujeito? Eu Aqui é o verbo sonhar Ó Quem sonha? Ah, sonhei ontem à noite Beleza, verbo transitivo Sonhei com você ontem à noite Verbo transitivo Indireto Quem que ele sonhou? Com uma deusa romana Fantasiada de mulher Mas olha aqui ó É uma deusa romana E ela é ó Fantasiada de mulher Quem é que está fantasiada de mulher? Ele sonha com uma deusa fantasiada de mulher Quer dizer que a deusa não é mulher Mas no sonho dele passou a ser Ela não é mulher Mas no sonho dele recebeu esse atributo Ela não é mulher Mas no sonho dele foi adjetivada Ela não é mulher Mas no sonho dele recebeu esse tipo de atributo Então eu tenho aqui um predicativo do objeto Olha aí ó Olha aqui ó Eita! Predicado verbo nominal Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó VTI VTI mais PO Dois núcleos VTI mais PO Dois núcleos Olha aí ó Os dias maus em Cristo são de pouca duração Olha que fofo Verdade senhor Tá aqui ó Verbo ser Os dias maus em Cristo Aqui é o nosso sujeito São não indicação e sim estado Verbo de ligação E de pouca duração E de pouca duração quer dizer pouco duráveis É um PS É um PS Tá bom? Total Então aqui eu tenho o predicado nominal Porque o núcleo do predicado nominal é o que? É um V L Não é verdade? Letra Z No confronto Muitos seguranças estavam sem munição Né? E quem é o sujeito? Muitos seguranças Olha aqui ó No confronto Era naquele lugar É um adjunto adverbial de lugar Porque esse lugar é um lugar figurado Não precisa ser um lugar físico Você vai ver isso na aula de adjunto adverbial e adjunto adnominal em breve E aí estavam É ação ou é estado? É estado Sem munição Desmuniciados Então eu tenho aqui um predicado também conhecido como predicado nominal Beleza? Olha aí Você foi até a letra Z morrendo Deve estar me xingando, reclamando Não tô nem aí O importante é você pegar tudo isso que nós colocamos agora E colocar em prática Entendeu? Colocar em prática Em prática Pra mandar bem Tá certo? Beleza? No mais É isso E eu agradeço A você A próxima aula Já tá ali Esperando você Vai ser sobre Não vou dizer Você vai ter que acessar pra ver Beijo no coração E até lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto